Brasil e Itália fecham parceria para reconhecer carteira de habilitação nos dois países. Lula e Matarela também trataram do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Força Nacional de Segurança Pública faz operações de fiscalização em 21 terras indígenas. Economia, exportações do agronegócio ultrapassam 82 bilhões de dólares no semestre. E inflação no país desacelera em junho de acordo com o IPEA. Terça-feira, 16 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente da Itália, em visita pelo Brasil, está aqui e ontem ele foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Eles trataram da aliança global contra a fome e a pobreza, além do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Durante visita de Sérgio Matarella ao Brasil, também foram firmados novos acordos entre os dois países. Sérgio Matarella foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. Essa é a primeira visita de Estado de um presidente da Itália em 24 anos e acontece em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Na reunião bilateral com o presidente Lula, os principais assuntos foram o diálogo entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7 e a bala contra a fome e a pobreza. Eles também conversaram sobre mudança climática, transição energética e conflitos internacionais. Na reunião de hoje, discutimos alguns dos complexos desafios da atualidade. Manifestei minha satisfação com a vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambos são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. A guerra na Ucrânia e o conflito em Gaza mostram que abrir mão do diálogo e da diplomacia leva às consequências nefastas. País sede da FAO e do Programa Mundial de Alimentos, a Itália convidou o Brasil a participar do grupo de trabalho sobre a segurança alimentar do G7. Retribuí a confiança, convidando a Itália para se somar à aliança global de combate à fome e à pobreza que lançaremos no Brasil por ocasião do G20. As negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que já duram mais de 20 anos, também foram tema do encontro. Como fiz na recente cúpula do Mercosul e Assunção, reterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir o quanto antes um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões. Explicitei que o avanço das negociações depende dos europeus resolverem suas próprias contradições internas. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia podem afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano. A redução das emissões de CO2 é um imperativo, mas não deve ser feita com base em medidas unilaterais que vão impactar a vida dos produtores brasileiros e dos consumidores italianos. Durante o encontro, também foram assinados memorandos de entendimento nos setores de ciência, tecnologia e educação e um acordo sobre reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação. A corrente bilateral de comércio entre os dois países chegou a 9 bilhões e 900 milhões de dólares em 2023. O Brasil exporta para a Itália produtos primários, como café não torrado, celulose e minério de ferro. E compra dos italianos principalmente produtos industrializados, como partes e acessórios de veículos automotivos e medicamentos. O desejo entre os dois países em ampliar esse comércio também foi pauta do encontro. Compartilhei com o presidente Matarela o desejo de diversificar a pauta e incrementar as exportações brasileiras. A retomada em breve do Conselho Brasil-Itália de cooperação e desenvolvimento econômico, industrial e financeiro poderá contribuir muito nesse sentido. Lula homenageou Matarela com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das mais altas condecorações do Brasil, a personalidades estrangeiras que tenham prestado serviços dignos de reconhecimento no país. E agradeceu a ajuda da Itália às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu queria de público agradecer ao governo italiano por toda a ajuda que vocês fizeram para atender o sofrimento do povo brasileiro no estado do Rio Grande do Sul. Pode ter certeza, presidente, que foi de muita, mas de muita valia e de muita importância. E eu tenho certeza que o povo gaúcho, o povo brasileiro, será eternamente grato ao povo italiano por sua generosidade. E olha, durante o almoço no Itamaraty, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia voltou a ser debatido. Lula também falou sobre o atentado ao ex-presidente e agora candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. No Itamaraty, Lula e Matarela almoçaram com ministros e a primeira-dama Janja. Os presidentes voltaram a falar da relação centenária entre os dois países. O Brasil é o maior território italiano fora da Itália. O Brasil é o maior território italiano fora da Itália. Ou seja, primeiro é a Itália, o segundo é o Brasil. Ou seja, você deve ter entre 30 e 35 milhões de italianos e defesentes de italianos, que têm uma participação extraordinária na agricultura, que têm uma participação extraordinária na industria, que têm na universidade e que têm na cultura. Condividamos os mesmos objetivos, os mesmos valores e as esperanças para a humanidade. Nós compartilhamos os mesmos objetivos, os mesmos valores e a mesma esperança para a humanidade. Lula também falou das relações comerciais entre os dois países e defendeu o acordo entre Mercosul e União Europeia. Nós temos um comércio, um fluxo comercial de aproximadamente 10 bilhões por ano. Um fluxo comercial de 10 milhards por ano. Eu acho pouco pela grandeza do Brasil e pela grandeza da Itália. Então eu espero que essa vinda do presidente Matarela tenha possibilidade a gente estabelecer o fortalecimento da parceria estratégica entre Brasil e Itália. Diz ao presidente Matarela para avisar aos companheiros da União Europeia que nós do Mercosul estamos aptos de fazer um acordo com a União Europeia. Estamos prontos a fazer um acordo com a União Europeia. Agora depende dos europeus. Agora depende da Lula. Além do acordo Mercosul-União Europeia, Lula e Matarela falaram dos 150 anos da imigração italiana, sobre guerras e o avanço do extremismo. Sobre o ataque ao candidato Donald Trump nos Estados Unidos, Lula voltou a lamentar o atentado e disse que o episódio enfobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. E agora a gente vai ao Palácio do Planalto saber com a repórter Jéssica Gonçalves como está o dia do presidente Lula nesta terça-feira. É com você, Jéssica. Bom dia. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o presidente Lula já está aqui no Palácio do Planalto. Neste momento ele está reunido com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esse é o primeiro e único compromisso previsto na agenda do presidente agora pela manhã. Já no período da tarde, Lula recebe o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil Substituto, Marcos Rogério de Souza, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Lula também vai participar de uma reunião para anúncios referentes ao setor da indústria de alimentos. É isso, Vanessa. Eu volto com você. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Inflação em queda. Uma análise do IPEA mostra que em junho houve desaceleração da inflação para todas as faixas de renda na comparação com maio. E os dados acumulados dos últimos 12 meses mostram que a inflação continua menor para os mais pobres. Para o segmento das famílias de renda muito baixa, a inflação acumulada é de 3,66%. Já para as famílias de renda alta, o índice acumula alta de 4,79%. E uma pesquisa do Boletim Focus do Banco Central mostra que o PIB deve crescer 2,11%, mais do que os 2,10% projetados na semana anterior. E a inflação vai ser de 4%, menor do que os 4,02%. O Boletim Focus traz as previsões dos principais indicadores econômicos, como PIB, inflação, dólar, exportações e investimentos externos na economia brasileira. E na segunda semana deste mês de julho, a balança comercial teve saldo positivo para o Brasil de quase 1,5 bilhão de dólares. A tendência de saldos positivos nas trocas externas também foi registrada em todo o primeiro semestre, com destaque para o agronegócio. Nos seis primeiros meses deste ano, os embarques do setor superaram 82 bilhões de dólares, com destaque para as compras do mercado asiático. Soja, carnes, cana-de-açúcar e café lideraram as exportações do setor no período, representando mais de 80% das remessas externas do agronegócio. Veja a seguir, Força Nacional de Segurança Pública faz operações de fiscalização em 21 terras indígenas. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar agora de previdência social. Os segurados do estado de São Paulo já estão tendo benefícios concedidos em um tempo menor do que a meta nacional projetada pelo Ministério do Trabalho, que é de 30 dias. Vamos falar então com o repórter Dimas Soldi, que vai contar para a gente esses detalhes. Bom dia, Dimas. Como está sendo aí o tempo médio de concessão para os paulistas? Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, por aqui os benefícios já são concedidos em até 29 dias. E isso tem sido possível graças à valorização e ao aumento no número de servidores, também pelos investimentos nas agências, com mais tecnologia e equipamentos. Além disso, mutirões e teleperícia também contribuíram para a melhora do atendimento. Aqui no estado de São Paulo, são 210 agências físicas, além dos canais de atendimento digitais. Por aqui, são quase 9 milhões de segurados, entre aposentados, pensionistas e demais beneficiários, que recebem cerca de 18 bilhões de reais por mês com pagamento de benefícios. E isso equivale a um valor médio de 2.037 reais. Em todo o país, são cerca de 40 milhões de beneficiários. Vanessa. Ok, Dimas. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você em São Paulo. E olha, de janeiro a junho, a Força Nacional de Segurança Pública fez operações de fiscalização em 21 terras indígenas de 9 estados. O efetivo militar atuou no Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram apreendidos mais de um milhão de reais em dinheiro de origem ilícita, 5 toneladas e meia de metais preciosos, 4.300 litros de combustível e 300 animais. Os policiais fizeram também 97 fiscalizações ambientais e abordaram cerca de 3 mil pessoas. Além das operações de fiscalização, a Força Nacional vem trabalhando na desintrusão de 7 terras indígenas. As desocupações ocorrem desde novembro do ano passado, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Nós atuamos não só na remoção dos invasores dessas terras, mas também no combate ao garimpo legal, na proteção dos recursos naturais, no policiamento extensivo e na fiscalização ambiental. Então, todas essas frentes a gente atua. No que diz respeito mais especificamente à desintrusão, que nada mais é de uma reintegração de posse, a gente retira os invasores e faz a proteção daquela comunidade indígena e daquelas terras para que eles possam ali desfrutar das terras que constitucionalmente são garantidas a eles. A Polícia Federal, que também é um dos órgãos que a gente apoia nessas desintrusões, que é a Polícia Judiciária da União, ela também faz esse trabalho de investigação de combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, no que diz respeito ao garimpo e outros crimes praticados dentro dessas terras indígenas. Estamos mobilizando mais gente, fazendo novas INCs, que são o nosso processo de entrada aqui dos profissionais de segurança pública dos Estados na Força Nacional, a nossa instrução de nivelamento de conhecimento, para que a gente tenha um efetivo cada vez maior e prontos para, assim que formos demandados, que a gente possa atuar prontamente nessas questões indígenas, sejam em desintrusões ou nas mais variadas frentes que eu falei aqui. E olha, ontem o governo federal autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em mais duas terras indígenas, desta vez no estado do Rio Grande do Sul. E o governo federal completou mil operações realizadas na terra indígena Yanomami. Desde a instalação da Casa de Governo em Boa Vista, Roraima, em fevereiro deste ano, a presença do estado foi ampliada e a proteção ao povo Yanomami se fortaleceu. O planejamento para os próximos meses é de consolidar a retirada dos invasores, ampliar as políticas públicas e promover a autonomia dos Yanomami, em especial para a saúde e a segurança alimentar. E o governo federal começou na semana passada mais uma ação de atendimento médico na terra indígena Yanomami, que corta os estados de Roraima e do Amazonas. Com o apoio da Marinha, pela primeira vez, a equipe médica pôde contar com um navio de assistência hospitalar. Por ser um local de difícil navegação, somente lanchas e pequenos barcos se arriscam a viajar até as aldeias. Para chegar até lá, o navio Hospital da Marinha teve que enfrentar florestas fechadas, com rios sinuosos e estreitos, que além de rasos, possuem muitas pedras. Mas o esforço valeu a pena. A comunidade Yanomami do Caju foi a primeira parada. E os equipamentos da embarcação garantiram um atendimento mais qualificado aos indígenas. Segundo a Marinha, em apenas uma semana foram realizadas 94 consultas e diversos procedimentos médicos e odontológicos. E distribuídos mais de mil medicamentos para diabetes, asma, pressão alta e desnutrição. O navio de assistência hospitalar da Marinha ainda se encontra na região, atendendo outras comunidades Yanomamis. E a vacinação contra a influência A, influenza A, em comunidades indígenas do Acre, já imunizou mais de 1.100 pessoas. A Força Nacional do SUS atua na região desde 1º de julho, após o aumento de casos de gripes graves e diarreias agudas em aldeias do município Assis, Brasil. Veja a seguir. Governo Federal realiza o primeiro mapeamento geológico sistemático do arquipélago de Fernando de Noronha. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar do Dia Nacional do Homem, que foi celebrado ontem, dia 15 de julho. Esta data foi criada em 1992 como uma fórmula de estimular a população masculina a cuidar melhor da saúde. O tema é uma preocupação do governo federal. O Ministério da Saúde desenvolve uma série de ações que buscam prevenir as doenças que mais afetam os homens brasileiros e o Brasil foi o primeiro país da América Latina a criar uma política nacional sobre o tema. Para sabermos mais sobre essas ações, a gente conversa agora com o assessor técnico da Coordenação de Atenção à Saúde do Homem, do Ministério da Saúde, Fernando Pessoa. Bom dia, Fernando, bom dia, coordenador. Obrigada pela oportunidade de participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia. A gente agradece o convite para falar sobre essa importante pauta que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e para a gente conversar sobre como os homens podem desenvolver práticas de cuidar de si e cuidar dos outros também. Pois é, Fernando, começa explicando para os telespectadores em que consiste essa política de atenção à saúde do homem e o que o governo federal tem feito para fortalecê-la. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. E assim, a política de saúde do homem, ela justamente visa reduzir a maior mortalidade dos homens por uma série de agravos. Por exemplo, os homens morrem 40% a mais por problemas no coração do que as mulheres. Além disso, os homens morrem também 30% a mais por problemas pulmonares em comparação às mulheres. Isso tem muito a ver, em especial, com as menores práticas de autocuidado que os homens desenvolvem e também porque eles chegam no serviço de saúde de um jeito muito mais comprometido. Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que mostra que um a cada cinco homens morrem antes dos 50 anos por agravos relacionados ao exercício da masculinidade, do padrão de masculinidade, ao modo de ser um homem forte, viril e que não demonstra vulnerabilidade. Esses padrões de masculinidade levam a gente, levam nós homens a assumir comportamentos de risco, em especial relacionados ao uso de álcool, a se envolver em situações de violência, a não demonstrar vulnerabilidade, a não procurar os serviços de saúde e com isso a gente acaba tendo piores indicadores de saúde, por exemplo, como esse que eu falei. E a política de saúde do homem visa ampliar o acesso dos homens em especial atenção primária, ampliar, motivá-los a exercerem uma paternidade mais presente e cuidarem de si mesmos e da sua família e também prevenir infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, e desenvolver melhor uma saúde sexual e uma saúde reprodutiva para eles e para sua família. Pois é, isso a gente consegue perceber que é uma questão cultural, né? A gente tem que mudar a mentalidade dos homens, eu acho que em especial aqui no Brasil, não sei se o senhor tem dados em relação a outros lugares do mundo e o senhor citou aí o álcool, problemas cardíacos, pulmonares e tem também a questão dos homens serem mais vítimas de violência, não é mesmo? Tem uma coisa aqui, tem uma revisão sistemática no mundo que mostra que os padrões tradicionais de masculinidade, esse jeito de ser o homem de verdade, tem associação, tem evidência de que esses homens que assumem esse modelo mais tradicional de ser homem, eles desenvolvem uma série de agravos à saúde, em especial relacionados à saúde mental, a se envolver em situações de violência, eles buscam menos os serviços de saúde, apresentam maior incidência de ST, se vacinam menos e fazem mais uso prejudicial de álcool. Com isso, a gente justamente visa refletir sobre que homem de verdade é esse que eu preciso ser que não busca práticas de cuidado. Muitas vezes a gente vê que cuidado, cuidar de si, eu não vou demonstrar minha fragilidade, eu vou colocando as práticas de cuidado exclusivamente sobre as mulheres. Muitos homens só vão no médico se a companheira, se a mãe os leva ao profissional de saúde. E aí a política de saúde do homem visa justamente convidar esse homem para desenvolver práticas preventivas e, ao invés da gente, por exemplo, resolver os nossos problemas relacionais, emocionais ou interpessoais, os nossos conflitos familiares ou na rua, por meio de práticas de violência, a gente convida os homens a conversarem sobre as suas emoções e procurar também um profissional de saúde quando tiver em algum sofrimento psíquico, algum sofrimento mental também para se afastar dessas situações de violência, né? Sejam nos bares, seja na rua, seja dentro de casa. É isso, é quebrar o preconceito, né, Fernando? Sobretudo em relação à saúde mental, educação emocional. Agora, uma das campanhas mais conhecidas é o Novembro Azul. Quais resultados a gente alcançou ao longo dos anos com essa campanha? E qual a importância de ações como essa, Fernando? Entre 2022 e 2023, a gente teve uma ampliação do acesso dos homens na atenção primária à saúde de aproximadamente 20%, com 22% aproximadamente. A gente percebe que isso decorre da ampliação das equipes de saúde e de um maior registro no sistema SUS, né, também, né? E a gente vê que se as equipes de saúde desenvolverem mais buscativa, como mais buscativa da população masculina, a gente pode evitar que esses homens cheguem nos hospitais com agravos da saúde já mais comprometidos e também que a gente possa desenvolver práticas de cuidado na atenção primária à saúde, que é o que a gente tem desenvolvido, que levem os homens a desenvolver mais cuidados, mais preventivos consigo mesmo e com suas famílias. Um exemplo disso é a estratégia pré-natal do parceiro, onde no momento em que esse casal, por exemplo, está gestante, a gente convida não só a mulher que vai realizar o pré-natal, como também a gente convida esse homem para realizar os seus exames, atualizar o seu cartão de vacina, fazer exames de testagem para infecções sexualmente transmissíveis e também sobre pensar sobre que pai que ele quer ser. A gente vai justamente propor que haja uma paternidade mais cuidadora e menos corretiva e menos uma paternidade mais rígida, como dos modelos tradicionais, uma paternidade mais afetiva para aproximar o contato do cuidado entre homens. O cuidado não pode ser só das mulheres, as mulheres são sobrecarregadas nas práticas de cuidado e a política de saúde do homem visa justamente pensar numa equidade de gênero, tanto diminuindo os indicadores de mortalidade na população masculina, quanto convidando os homens para cuidarem de si e cuidarem de quem eles amam. A gente percebe, para a gente ir fechando, a gente percebe que esse jeito que a nossa sociedade educa os meninos e os homens leva a gente muitas vezes a negar as nossas dores, negar que está com medo e só faça os homens do serviço de saúde. E aí, por isso que a política de saúde do homem visa convidar os homens a buscar a UBS mais próxima da sua casa e conversar sobre os seus problemas com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o agente comunitário de saúde e com o profissional médico que compõe as equipes de saúde da família. Excelente, trabalho importantíssimo de mudança da mentalidade em relação à saúde dos homens, saúde integral que ajuda na saúde de todo mundo. Eu agradeço muito pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Eu entrevistei Fernando Pessoa, ele que é assessor, coordenador de atenção à saúde do homem do Ministério da Saúde. Obrigada e bom dia para você. Muito obrigado, bom dia. É isso, você que é homem, vá atrás, quebre o preconceito, procure o serviço de saúde, fale sobre os seus problemas, você não vai ser menos homem por causa disso. E ainda falando em saúde, o Farmácia Popular completou 20 anos e foi ampliado. Agora, 95% dos medicamentos e insumos do programa são oferecidos de graça. O Ministério da Saúde tornou gratuita a retirada de mais 10 medicamentos no programa Farmácia Popular. Agora, 39 dos 41 itens distribuídos pelo programa são totalmente de graça para a população. Com a ampliação, além de absorventes higiênicos e dos remédios para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, a população agora tem gratuitamente acesso aos tratamentos de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados com o programa. Para retirar os medicamentos, basta ir até um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo Aqui tem Farmácia Popular, como esta. O paciente deve apresentar a receita médica dentro do prazo de validade, que pode ser tanto do SUS quanto de serviços particulares, juntamente com um documento de identidade e CPF. No caso da retirada das fraldas geriátricas, é preciso ter mais de 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência e apresentar prescrição, laudo ou atestado, comprovando a necessidade do uso. Farmácia Popular é uma realidade nacional. Ela está presente em 85% das cidades brasileiras, 4.700 municípios com farmácia popular. E queremos universalizar. Nós temos capacidade para atender 96% da população brasileira com essa expansão. Credenciamos 536 novas farmácias em 388 novos municípios. E é um destaque as cidades das regiões Nordeste e Norte, que receberam a primeira unidade cadastrada. 352 cidades das regiões Norte e Nordeste passaram a ter o Farmácia Popular. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam impactadas com a ampliação. Gente como o Jorge, que mora em Belém do Pará. Ele já usa o Farmácia Popular e agora vai poder retirar mais um medicamento. Eu uso já o medicamento, né, o Farmácia Popular já há algum tempo, o Celosol, que é 25. E talvez eu vou voltar no médico para ver se ele me receita a simvastatina, 20 miligramas também. Que eu soube que entrou agora no programa, né? Se for possível, vai ser mais um remédio da Farmácia Popular que eu vou adquirir. É isso aí. Vamos falar agora do Minha Casa Minha Vida. Mais de 8 mil novas moradias serão construídas em municípios com até 50 mil habitantes. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Tiago Pimenta tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. 16 estados vão ser contemplados com novas moradias no programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, mais de 8 mil e 100 residências vão ser construídas em áreas urbanas. Duas portarias foram publicadas pelo Ministério das Cidades, convocando as empresas interessadas em construir essas habitações. É a primeira seleção para construtores do Ministério das Cidades no programa Minha Casa Minha Vida, especificamente para municípios com até 50 mil habitantes. Nesta fase, 13 estados foram escolhidos. Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte. A gente lembra que o programa Minha Casa Minha Vida tem como objetivo conceber a famílias de baixa renda moradias dignas com infraestrutura básica em áreas urbanas. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Thiago, obrigada pelas informações. Bom trabalho aí do Rio de Janeiro. E o governo federal está realizando o primeiro mapeamento geológico do arquipélago de Fernando de Noronha. O levantamento vai ser importante aí nos estudos acadêmicos e para os moradores e visitantes desta linda unidade de conservação. O mapeamento é um estudo detalhado das formações geológicas presentes no arquipélago de Fernando de Noronha. A partir dele, é possível entender a composição do solo, as características das rochas e identificar recursos naturais. O arquipélago de Fernando de Noronha possui uma especificidade muito grande dentro do território nacional, por ser um dos únicos lugares onde é possível observar rochas vulcânicas quase que inteiramente preservadas. Então, aqui existe um mapa que foi realizado pelo geólogo Fernando Flávio Marques de Almeida na década de 50. Então, em 1955. E atualmente nós estamos fazendo a atualização deste mapa. A partir de novas informações, novos dados, novas tecnologias que vão sendo usadas para que esse mapeamento e esse projeto seja contínuo e continue sempre atualizado. O projeto tem duração de três anos. A publicação deve ser feita no final de 2025. Este tipo de estudo é fundamental para que outras atividades possam ser planejadas, como a gestão dos recursos hídricos, liberação de construção civil, conservação ambiental e até o desenvolvimento do turismo. Para a criação de geoparques, geossítios. Então, assim, para a parte de turismo também é importante, já que a geossciência também é um atrativo turístico na ilha. A gente sabe que aqui é um lugar muito bonito em termos de praias, mas a geologia daqui também é muito incrível e muito única. Então, também a gente busca que esse conhecimento geológico possa ser ampliado para a população em geral e até para ampliar o turismo aqui na ilha. E a cidade de Ariquemes, a 200 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, vai receber um investimento de 50 milhões de reais para ampliar e modernizar a atual estrutura aeroportuária que existe na cidade. Os recursos virão do Ministério de Portos e Aeroportos em parceria com a Infraero. A meta é que o novo terminal portuário opere voos comerciais e amplie a conexão do Estado com o restante do país. Então, vamos aproveitar para conhecer algumas das ações federais em Ariquemes, ela que é a principal cidade do Vale do Javari, em Rondônia. Vamos conferir na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos do governo federal em todo o país. Ariquemes, então, é uma cidade ao terceiro maior município do Estado de Rondônia, com mais de 96 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas de Ariquemes e conta com forte apoio do governo federal. Só este ano foram concedidos 96 milhões de reais em financiamentos para a produção, beneficiando o agronegócio e a agricultura familiar. Já no apoio direto ao cidadão, o destaque fica com o programa Bolsa Família, que tem 7.500 famílias atendidas em Ariquemes. O valor médio do benefício pago na cidade é de 684 reais. E o programa Luz para Todos já levou às famílias de Ariquemes 378 novas ligações de energia desde janeiro de 2023. Se você quiser saber mais o que o governo federal está fazendo na sua cidade, no seu estado, basta acessar gov.br barra Comunica.br e navegar na plataforma Comunica.br. Assim, você fica por dentro das ações e dos programas federais em todo o país. E o Ministério das Cidades vai investir 11 milhões e 200 mil reais para projetos de apoio a cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis de todo o país. A ideia é financiar projetos de coleta seletiva de resíduos recicláveis secos, triagem, tratamento e beneficiamento desses materiais. Serão adquiridos veículos e equipamentos, como caminhões e prensas. Com isso, o governo pretende fortalecer as organizações de catadores, promovendo a autonomia, a inclusão financeira e o desenvolvimento sustentável da atividade. O período de apresentação de propostas vai até 12 de agosto. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participaram de uma reunião com representantes de várias empresas na sede da Febraban, em São Paulo, para conscientizar as organizações privadas sobre a Lei de Igualdade Salarial, que completou um ano. A lei exige que empresas com mais de 100 empregados produzam relatórios sobre os vencimentos dos funcionários. Com isso, ela busca eliminar a diferença de salários entre homens e mulheres, que exercem a mesma função. Foi bastante positivo. Para ter uma ideia, o primeiro relatório, 49.500 e poucas empresas entregaram o relatório. Tem 415 empresas que questionaram na Justiça. Alguns, a Advocacia Geral da União reverteu, outros ainda não foram julgados. Cinco casos que a Justiça deu razão às empresas, mas que terá, evidentemente, processo e recursos para cima. Mas, acima de tudo, o diálogo. Foi muito positivo. Sugeriram que a gente monte um grupo de unidade, inclusive buscar, observar se tem aperfeiçoamento para fazer nos relatórios. Enfim, é uma evolução natural. E olha, os municípios têm até o dia 31 deste mês para aderir ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos. São 4 bilhões de reais em investimentos. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo, pediu o engajamento das redes municipais e estaduais de ensino. A gente tem dois desafios na EJA. Um é lidar com o analfabetismo. O outro é qualificar a EJA e aumentar os anos de estudo. E isso, quem faz essa oferta, são as redes de ensino, estaduais e municipais. Então, se você não tem o engajamento dessas redes, todo o processo fica muito comprometido. Por isso que é muito importante, é vital que as redes estaduais e as redes municipais estejam engajadas conosco, com o MEC, nesse grande desafio. O MEC coordena a política, mas quem oferta a matrícula são as redes. Até o momento, nós temos 3.184 redes de ensino que já aderiram à política. Nós estamos bastante felizes com essa adesão. 25 secretarias estaduais também já fizeram adesão, mas nós precisamos melhorar esse índice ainda. Precisamos engajar mais, trazer as redes que ainda não aderiram. Dia 31 termina, precisamos absolutamente que todas as redes façam essa adesão. E o assunto agora é desenvolvimento sustentável. Para promover o crescimento econômico do país e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, o Brasil já tem um planejamento completo. É o Plano de Transformação Ecológica, tema de hoje do quadro Ponto Exato. O trânsito nas cidades brasileiras só aumenta. Sinal de que a economia vai bem e que o país voltou a crescer. A gente sabe, produção e venda de veículos em alta é sinônimo de crescimento da atividade econômica. O país precisa mesmo se desenvolver para melhorar a vida de todos. Mas o ponto exato é como promover a justiça social sem deixar de lado a preservação do meio ambiente. Para resolver essa equação, o governo federal criou o Plano de Transformação Ecológica. Quer saber como funciona? Então, vem dar uma volta comigo. Promover o desenvolvimento econômico é o caminho para aumentar a geração de emprego e renda e dar condições para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. O problema é um crescimento econômico desordenado, que causa degradação ambiental no campo e na cidade e desigualdade social pela má distribuição da renda. O Plano de Transformação Ecológica do governo federal vai promover uma verdadeira mudança cultural no modo de produção e oferecer apoio econômico e tecnológico para o país se desenvolver, preservar os seus biomas e fazer uma distribuição de riquezas mais justa e equilibrada. Eu sei, você deve estar achando que um plano assim vai reduzir a atividade econômica e frear o desenvolvimento do país. Mas olha, é exatamente o contrário. O primeiro eixo do plano é o de financiamento sustentável, que tem como foco principal a destinação de recursos para a área de infraestrutura. Assim, é possível, por exemplo, aquecer a economia ao gerar mais empregos para mudar a matriz energética do país e também garantir um Brasil mais verde e descarbonizado. Então, vamos precisar expandir a área agrícola para produzir mais energia? Nada disso. O segundo eixo do plano é o adensamento tecnológico, que nada mais é do que a adoção de medidas de promoção da tecnologia e inovação para, entre outras coisas, tornar possível o aumento da produção sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Agora, você pode estar pensando que preservar o meio ambiente só gera gastos para quem produz. Não é bem assim. O terceiro eixo do plano é o de bioeconomia, que prevê, entre outras medidas, taxas de juros reduzidas para a recuperação de pastagens e ainda premiação para produtores que adotarem práticas agropecuárias sustentáveis. Por fim, querendo saber mais, você me pergunta, mas Roberto, o plano se resume a isso? Calma aí. O plano ainda tem mais outros três eixos. O de transição energética, o de economia circular e o de nova infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas. Ficou interessado em saber mais? Acesse agenciagove.ebc.com.br e faça uma busca pelo termo plano de transformação energética. Vou levar essa aqui. Olha, se todos abraçarem a ideia, o país só tem a ganhar com esse plano de transformação ecológica. E com pequenas mudanças de hábito, a gente pode ir ainda mais longe. Até a próxima. Tchau! É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Golf segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!